Bom dia, laudes terça-feira. Seja um apoiador do canal. As doações a partir de R$ 2 estão concorrendo ao livro A Pequena Via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Liturgia em Família é arroba de e-mail.com Use este código PIX para participar do sorteio e ajudar o canal. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. Vinde e exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o exército que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o Grande Deus, o Grande Rei, muito maior que os dois estudos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas de as montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez, a terra feia e suas mãos a modelaram. Vinde e adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos reina. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, obceis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos Deus gostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso livrei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. Quem tem mãos puras e inocentes e coração, subirá até o monte do Senhor. Quem tem mãos puras e inocentes e coração, subirá até o monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocentes e coração, quem não dirige somente para o crime nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim as gerações dos que procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor o valoroso, onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Glória é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocentes de coração, subirá até o monte do Senhor. Quem tem mãos puras e inocentes de coração, subirá até o monte do Senhor. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vós sois grande Senhor para sempre, e vosso reino se estende nos séculos, porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá vos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dá-lhe graças, e por entre as nações celebraem. O Senhor dispersou-vos na terra, para narrar-lhes da sua glória entre os povos, e fazê-lhes saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dá-lhe graças com todo respeito, vossas obras celebrem a Deus, e exaltem o Rei sempre eterno. Nesta terra do meu cativeiro, haverei de honrar e louvá-lo, pois mostrou o seu grande poder, sua glória nação pecadora. Convertei-vos em fim pecadores, diante dele vivei na justiça, e sabei que ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo, de toda a minha alma, alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor seus eleitos, fazei festas e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Vossas obras celebrem a Deus, e exaltem o Rei sempre eterno. Vossas obras celebrem a Deus, e exaltem o Rei sempre eterno. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dá graças ao Senhor ao som da harpa, na líria de das cordas celebraio, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas, como num odre juntar as águas do oceano, e mantendo o seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações, e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração. De geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside, e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória, ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousou a olhar sobre os que o temem, e os que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do livro de Jó Disse Jó Fiz um pacto com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Que recompensa me reserva a Deus lá do alto? Que herança tem para mim o Todo-Poderoso lá dos céus? A casa desgraça não é destinada aos criminosos, e o infortúnio aos malfeitores? Será que Ele não vê os meus caminhos, não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira, se acertei passo com a falsidade, que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração seguiu as atrações dos olhos e se apegou alguma mancha às minhas mãos, que outro coma o que semeei e que arranquem as minhas plantações. Se violei o direito do escravo ou da escrava quando reclamavam comigo, que farei quando Deus se levantar? Que vou responder-lhe quando me interrogar? Aquele que me criou no ventre não os fez também a eles? Quem nos formou a nós não é um só? Se fui insensível às necessidades dos pobres, se deixei a viúva consumir-se em pranto, se comi minha fatia de pão sozinho, sem reparti-lo com o órfão, eu, a quem desde minha infância Deus criou-o como um pai e desde o seio de minha mãe me guiou. Se vi um medigo sem roupas, um pobre sem cobertor, e não me agradeceram os seus ombros aquecidos com a mão de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, vendo-me apoiado no tribunal, que meu ombro se desloque e que meu braço se quebre no cotovelo, porque o castigo de Deus era o meu terror e eu não posso subsistir diante da sua majestade. Quem dera, houvesse alguém que me ouvisse. Esta é a minha palavra, que me responda ao Todo-Poderoso. A acusação redigida por meu adversário, eu a poria sobre os meus ombros, eu a pregaria como um diadema, eu lhe daria conta dos meus passos e dele me aproximaria como um príncipe. Palavra do Senhor Graças a Deus Não será para um justo a desgraça? Não será para um iníquo o fracasso? O olhar do Senhor está sempre observando os maus e os bons. Não conhece o Senhor meus caminhos? E não conta ao Senhor os meus passos? O olhar do Senhor está sempre observando os maus e os bons. Das instruções de São Doroteu Abade Quem se acusa a si mesmo, por mais que lhe venham importunações, danos a próprios, afrontas da parte de quem quer que seja, tudo o recebe com serenidade, e julgando-se merecedor de tudo isso, sem que possa perturbar-se de modo algum. Quem mais tranquilo do que este homem? Talvez haja quem o objete, e se quando um irmão me aflige, procuro e não vejo ter lhe dado motivo para isto. Por que então hei de me acusar? Na verdade, se alguém com temor de Deus se examina com cuidado, nunca se julgará de todo o inocente, e verá que o motivo está em algum ato seu, palavra ou gesto. Se em nada se achou culpado, talvez outra ocasião o tenha aborrecido e coisa parecida ou diferente. Ou ainda, quem sabe maltratou o outro irmão. Com razão, deve sofrer por isto ou por outros pecados tão numerosos que cometeu. Perguntará alguém por que se acusar quando o quieto e sossegado é molestado por palavras ou gestos ofensivos do irmão, não podendo suportar nada disso, julga-se com direito de se irritar. Pecaria-se porventura não se desse esse encontro e essa palavra? Isso é ridículo e é claro que não se apoia em motivo algum. Não foi por ter dito uma palavra qualquer que se lhe suscitou a paixão da cólera, mas antes revelou a paixão oculta que o minava. Dela, se quiser, faça a penitência. Este se fez semelhante a um pão branco, belo e todo limpo, que a ser cortado mostra estar sujo por dentro. Do mesmo modo, se alguém se julga que é tripacífico, tem, no entanto, uma paixão que não vê. Chega um irmão, lança uma palavra desagradável e imediatamente lhe jorra de dentro o puz e a sujeira oculta. Se quiser alcançar a misericórdia, faça a penitência, purifique-se e esforce-se por progredir e reconheça que, em vez de retrucar a injúria, deveria agradecer ao irmão ocasião de tão grande utilidade. Depois disso, não se afligirá tanto com as tentações, pois, quanto mais progredir, tanto mais lhe parecerão leves. A alma se fortalece à medida em que caminha, faz-se mais corajosa em suportar todas as coisas duras que lhe advém. Eu bem sei que ninguém pode ter razão se com Deus ele quiser se confrontar. Quem sou eu para poder lhe responder? Para escolher meus argumentos contra ele? Nem mesmo em seus santos Deus confia e a seus olhos não são puros nem os céus. Quem sou eu para poder lhe responder? Para escolher meus argumentos contra ele? Já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição do que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra do Senhor Graças a Deus. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que libertas do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Irmãos e irmãs, chamados a participar de uma vocação celeste, bendigamos a Jesus Cristo, pontífice de nossa fé, e aclamemos. Senhor nosso Deus e Salvador, Rei Todo-Poderoso, que pelo batismo nos conferistes, um sacerdócio régio, fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor nosso Deus e Salvador, ajudai-nos, Senhor, a guardar os vossos mandamentos, para que pela força do Espírito Santo permaneçamos em vós, e vós permaneçais em nós. Senhor nosso Deus e Salvador, dai-nos a vossa sabedoria eterna, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Senhor nosso Deus e Salvador, não permitais que neste dia sejamos motivos de tristeza para ninguém, mas causas de alegria para todos os que convivem conosco. Senhor nosso Deus e Salvador. Por Anderson Luiz do Nascimento e Lúcia Maria Cavalcante, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Virgem, visita-nos e rogai e intercedei a Deus por nós. Gratidão pela sua visitação. Paz para o mundo inteiro e para os nossos irmãos em guerra. Por Ana Paula Piunti e Família, Virgem Maria, peço por todas as pessoas atingidas pelas enchentes no Sul, por todos os necessitados de cura interior e de consolo. Que a Virgem possa interceder por todos os corações aflitos, desesperados, cansados, tristes e abatidos, os doentes que necessitam de cura. Paz para todos os povos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Neste mês que o Senhor inicia, que venha cheia de bênçãos e proteção para Maria Valícia, sua família e o mundo inteiro. Benção e proteção ao Bruno Vitório, por Maria Tereza, irmã de Maria Helena e Iara. Dai-nos, Senhor, a vossa sabedoria, por Carlos Bart, Ivanilda e Genivaldo José. Rezemos. Senhor nosso Deus e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Conta a espécie. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.